Eu vou te avisar, o teu interesse é de força de pão Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu preste, eu me aproximei e eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção e eu quei pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou te avisar, o teu interesse é de força de pão Você falou pra ela que eu sou luz e canto mal Que eu não penso que eu sou vaginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão Que pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Só quero que isso explode, essa porra é de sociedade Falto minhas contas, só me viro Não sou como você, filho da sua viajinha Então, será? Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Donnie Brown Donnie Brown Donnie Brown Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos Sobre as suas coisas chatas Ela deu praxe, eu me aproximei Porque foi na mesa na sua palha Ela estava ali sozinha Querendo atenção, eu vim pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar pela mão Ela pode acreditar Então já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Se eu quiser clicar só Cuide dela bem melhor Ou vai ficar só um pó Ou vai ficar só um pó Cerro na boneca Pegada na vibraça Tudo que eu tenho Conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limãozinho Mas eu já me decidi E eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Que ela não vai esquecer E eu vou fazer um jeito Que ela não vai esquecer Que ela não vai esquecer Amém.